O adolescente que atropelou e matou um pedestre já tinha sido apreendido pilotando a mesma moto, o mesmo veículo ali antes do dia do acidente. E o dono do veículo, o irmão desse menor, também pode ser responsabilizado por esse crime. O adolescente de 15 anos que atropelou e matou o Zildo dos Santos, de 50 anos, na avenida 10 de dezembro, já havia sido abordado pela Guarda Municipal em outubro. Na ocasião foram aplicadas as multas, em função de infrações administrativas, e essa moto foi apreendida naquela ocasião, encaminhada por parte da CMTU. Essa moto foi retirada posteriormente, essa moto encontra-se registrada no nome de um irmão dele. E infelizmente, dois meses depois, aproximadamente, esse adolescente, novamente conduzindo essa motocicleta, veio a causar esse acidente que culminou com o falecimento de uma vítima. O adolescente já foi ouvido e disse que teria pegado a moto escondida do irmão. Mas fotos dele na rede social pilotando e a apreensão anterior derrubam a versão. Existe um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é você permitir ou entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Num primeiro momento, me parece caracterizado, então primeiro vamos concluir o procedimento que envolve o adolescente, e posteriormente avaliar a questão do encaminhamento de cópias para instalação de procedimento em desfavor do irmão. Zildo morava em Jataizinho e todos os dias vinha de ônibus até Londrina, onde trabalhava como funileiro. No momento em que foi atropelado, o homem estava indo encontrar o patrão para pegar uma carona. Desde o dia do acidente, a família do trabalhador cobra justiça. Eu quero a justiça do meu pai, eu quero. Eu não tive meu último momento com ele, eu quero a justiça dele. A polícia civil espera o resultado de alguns laudos e também interrogatórios para concluir o boletim de ocorrência circunstanciado, o que deve acontecer nos próximos dias. Por envolver um adolescente, o máximo que ele pode ser punido é com uma medida socioeducativa. Eu imagino que a medida socioeducativa, eventualmente a ser aplicada em desfavor desse adolescente, ela é absolutamente desproporcional ao dano causado. Foi uma irresponsabilidade tamanha que ceifou a vida de uma pessoa. Dificilmente a medida socioeducativa vai ser, por exemplo, uma internação. Dificilmente. Então, mas é o que prevê a lei. Você vê na imagem da câmera de segurança, que foi a última ali que passou, que todos os veículos param com o sinal fechado e esse garoto de 15 anos segue com a moto e atinge esse rapaz, esse homem de 50 anos que acabou morrendo. Ele tem que ser responsabilizado, a gente viu aí na reportagem, menor de idade, medidas socioeducativas, mas o irmão dele pode sim pagar até em regime fechado, né? Crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, você prestar aí o seu veículo, emprestar o seu veículo para menores de idade, para pessoas que não têm a Carteira Nacional de Habilitação.